Boa tarde a todos. Com o nosso propósito de pontualidade, ou quase pontualidade hoje, trazamos 10 minutos, por minha causa, porque o palestrante já estava aqui. Gostaria de, mais uma vez, dar um boa tarde, um alô para os nossos alunos dos fóruns da Zona Leste e Zona Sul, que nos assistem, e dizer que é uma alegria muito grande estarmos concluindo este curso. Um curso longo, e foi um curso que, às vezes, muita gente não começou exatamente pelo número de horas-aulas, foram 27 horas-aulas. E hoje nós estamos encerrando a nossa última aula, e nós tivemos bastante sorte. Eu estava comentando com a doutora Fátima Zanetti que, para o azar dela e para a nossa sorte, nós adiamos esta aula do 11 de outubro para hoje. E vocês sabem o que aconteceu? De 11 de outubro para hoje? Toda disposição da reforma a respeito de dano extra-patrimonial foi alterada pela medida provisória 808 do dia 14 do 11. A doutora Fátima teve que, provavelmente, repreparar a aula para hoje, e nós teremos o privilégio de contar com uma aula extremamente atualizada, porque a mudança foi bastante significativa da lei para esta medida provisória. Então, assumindo que esta medida provisória seja mantida, nós vamos estudar o que hoje está em vigor, que é a disposição da medida provisória 808. Bom, a colega Maria de Fátima Zanetti já é conhecida pelo nosso tribunal porque ela é desembargadora, aposentada do nosso tribunal. A Fátima foi integrante da comissão de concurso e fez um trabalho maravilhoso no período que esteve no tribunal. O tribunal perdeu de tê-la por mais tempo, mas ela continua com a vida acadêmica, continua trabalhando e aceitou o nosso convite para dar aula aqui. A doutora Fátima é mestre em Direito Social pela PUC, especialista em Transdisciplinaridade e Desenvolvimento Humano pela Unipas, ou Unipaz, acho que é Unipaz, né? Especialista em Biopsicologia pelo Instituto Visão Futuro, especialista em Treinamento no Método Sistêmico e Fenomenológico pelo IDESV, professora do curso de pós-graduação do Direito do Trabalho da EPD, Escola Paulista de Direito, professora do curso de pós-graduação em Direito Corporativo em Compliance da EPD e também professora do curso de pós-graduação do Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de São Bernardo e Advogada. Como vocês perceberam pelo currículo da doutora Fátima, ela tem uma formação multidisciplinar e é o que nós estamos precisando hoje, né? Nós já percebemos há tempo que o estudo da ciência pura e básica do direito é insuficiente para que possamos compreender e navegar no próprio sistema de conflito e solução. Bom, vocês estão observando hoje o fotógrafo da comunicação lá do tribunal. E por que isso? Porque hoje é o encerramento e a comunicação vai fazer uma matéria sobre o encerramento desse curso. Agora eu preciso perguntar uma coisa para ele, dependendo da resposta, eu vou pedir um favor para vocês. Você vai ficar aqui até a hora do intervalo ou você vai embora? Até o final. Até o final? Que lindo. Não, vai ter o seguinte, que eu vou pedir um favor para todo mundo sentar aqui nessa frente, para você tirar uma foto, todo mundo junto. Sabe por quê, gente? Essa foto vai lá, eu acho, vai lá para Brasília, para a Enamate. Eu estava falando com a escola hoje, que a gente abre o site da Enamate, tem lá assim, eventos em escolas regionais. Aí vem lá, quarta região, quarta região, quarta região, décima, sétima região. E a nossa escola, que faz tanta coisa, não aparece nada. Então, nós precisamos valorizar o que a nossa escola faz. E um curso desse tamanho precisa ser divulgado no site do TST, além do site regional. Então, eu vou pedir para, depois do intervalo, se vocês puderem atender, quando chegar mais gente, uma solicitação de todo mundo centralizar as cadeiras aqui do meio, para que ele faça uma foto, porque foto minha e da doutora Fátima só, não tem tanta importância quanto a foto de vocês. Então, é isso que eu gostaria, que vocês aparecessem, porque para que serve curso sem aluno? O curso não é apenas online, que a gente grava no estúdio. Então, depois do intervalo, eu gostaria que vocês se posicionassem aqui nesse central, aqui nessas cadeiras. Eu queria fazer uma foto, o pousado, que o pessoal assistindo a palestra. É, o pessoal assistindo a palestra, acho que sim, porque é muita gente para fazer aqui pousado, aquelas fotos de jogador de futebol. E eu também gostaria de pedir para o pessoal da Zona Leste e da Zona Sul para ter uma foto também de vocês aí, com o telão de fundo, e mandar aqui para a nossa escola, ou para a comunicação, para a gente tentar fazer aí uma composição dessas fotos. Bom, não quero mais tomar o tempo da palestra da doutora Fátima, que muito gentilmente aceitou o nosso convite, aceitou a proposta de alteração de data, aceitou a medida provisória, e hoje está aqui para nos dar a aula. Com a palavra, doutora Fátima. Bom, boa tarde, doutora Regina. Boa tarde a todos os presentes, e também aos que estão na Zona Sul e na Zona Leste. Em primeiro lugar, agradecer o convite, para estar aqui em um evento dessa magnitude, num momento traumático como esse que a gente vive no direito do trabalho. E é uma honra para mim voltar a essa casa, onde eu passei 21 anos da minha vida e fui muito feliz. O tema tem me perseguido. Essas minhas formações transdisciplinares têm a ver exatamente com o fato do tema ter me perseguido. Desde que o dano moral se apresentou para o direito do trabalho, eu comecei a ser chamada para falar sobre dano moral. E percebi que o dano moral envolvia muito mais do que eu conhecia em termos de direito. E achei que eu precisava transitar por outras áreas para ter um domínio melhor do que seria o dano moral. E também tive um desejo de trabalhar um pouco antes do direito. E hoje essa minha formação em método sistêmico fenomenológico tem a ver exatamente com isso, com a mediação sistêmica, para vermos se conseguimos trabalhar um pouco antes do leite derramar, porque depois que derrama o leite é só no direito mesmo que a gente consegue resolver. Então, eu vou iniciar. Eu tenho um material que vai ser disponibilizado a vocês. Eu espero, de alguma forma, contribuir para a reflexão. Não dá para dizer que a gente sabe tudo sobre dano moral porque a gente está sempre aprendendo, porque esta é uma coisa que diz respeito à condição humana e, como humanos, nós não estamos completos. Estamos sempre em construção. Então, aqui são reflexões minhas, as minhas angústias, as minhas meios certezas, que eu vou dividir com vocês. E eu vou começar fazendo uma pequena introdução, porque quando a gente fala sobre dano moral, a gente corre o risco de ficar assim com uma marca, com estigma de quem é protetor dos frascos e comprimidos, como diz um amigo meu. Dos frascos e comprimidos. E, na verdade, a coisa não é bem assim. Então, eu preciso fazer uma introdução que me parece necessária para a gente saber do que é que a gente vai falar e do que é que a gente fala quando a gente é convidado para falar sobre dano moral. Então, eu vou começar pelas críticas que são feitas ao dano moral. A gente tem, de um dos lados dos operadores do direito, uma crítica muito reiterada a propósito do dano moral. A gente ouve muito falar que existe muita malícia, que tudo agora virou dano moral, que dano moral virou batata frita, porque acompanha todos os processos, que tudo não passa de mero desconforto. E agora a gente tem um outro lado se levantando, dizendo, ah, existe a indústria do dano moral, mas também existe a indústria do mero desconforto. Então, o que é dano moral e o que não é dano moral? É um assunto difícil. Às vezes a gente acha que sabe muito bem o que é, mas é difícil para todos os lados que estão envolvidos neste assunto. Por exemplo, me deparei certa feita com um processo que discutiu o dano moral postulado por um engenheiro coreano que, ao ser desligado, entrou com a ação dizendo que ele foi desrespeitado na empresa porque lá ninguém o chamava pelo seu nome. E todo mundo o chamava só de colombiano, japonês, chinês, mas ninguém o chamava pelo nome. E daí, então, fui ver qual era o nome do coreano. E o nome dele era Tung Sang Lee. Então, vejam bem, era uma situação complicada, imagine no meio do departamento lá, alguém chamar o Tung Sang Lee. É um nome difícil para nós. E, ao longo do tempo, essa pessoa foi chamada de japonês, de chinês, de colombiano, e o advogado se deu permissão para propor uma ação pedindo um dano moral por conta disso. E aí eu me pergunto, mas chamar alguém de colombiano é ofensivo? chamar alguém de japonês é ofensivo? Eu até me sentiria elogiada, porque sou uma admiradora dos japoneses. Chamar alguém de chinês é ofensivo? Essas palavras são ofensivas? Essas palavras designam um tipo físico de uma nacionalidade. Não é? Então, me parece que aí teve uma dificuldade para identificar o que é dano moral e o que não é dano moral. A gente tem o caso do gerente de vendas na Bahia que queimou a nádega da funcionária com a ponta do cigarro. Este mesmo gerente, numa reunião de vendas, ofereceu uma saída com uma das vendedoras como o prêmio por atingimento de metas. Não é? Então, as coisas... E certa feita, quando eu dei este exemplo para um grupo de gestores de empresa privada, um me disse assim, mas se a moça tivesse aceitado, não teria problema nenhum. E eu disse, é verdade, nós também não estaríamos falando do direito nem de uma empresa. Porque se uma mulher for colocada a prêmio e ela aceitar, é outro lugar. Não é mundo corporativo. Convenhamos. Não é? Então, não é fácil. Existe um caso que considero paradigmático para a gente ver também como é difícil avaliar a gravidade de um dano moral. Existe um caso que ocorreu no TJ, na Justiça Comum, em que uma moça teve o nome negativado no Serasa, conta bancária bloqueada, cheque especial encerrado, tudo acordou num dia e ela não tinha mais nada disso. Então, não podia receber o salário. Enfim, aí ela foi ao banco saber o que tinha acontecido e aí resolveram apurar e descobriram que a conta havia sido clonada. Ela ingressou com uma ação, porque até isso se resolver, foram três meses sem conta bancária, com maior dificuldade para receber o salário, pagar a conta. Ela ingressou com uma ação e a primeira instância deferiu uma indenização de 100 mil reais. O banco recorreu e no TJ o acórdão disse não, é de fato 100 mil reais é um pouco excessivo, vou fixar um valor que corresponde a 100 salários mínimos, ou seja, na época, 38 mil reais. E o banco recorreu novamente e o STJ, depois de elencar todos aqueles requisitos que normalmente são elencados, para justificar a fixação do valor, tendo dito que era caráter compensatório, punitivo, condição econômica do ofensor, princípio do enriquecimento sem causa, disse, então, fixo em 2 mil reais. Percebem, a gente não está falando de algo que é fácil. Existe uma dificuldade dentro do próprio judiciário. Não é incomum o juiz de primeira instância entender que há um dano moral, o juiz de segunda instância entender que não há e vice-versa. Então, é um assunto complexo, é um campo minado falar sobre dano moral. Tudo isso tem muito a ver com a forma com que nós enxergamos o mundo. Agora, quando eu digo que, olha, tudo é dano moral, ninguém sabe o que é dano moral, a pessoa pede, é cheio de mimimi, vem trazer mimimi para o judiciário, eu não estou falando de dano moral. eu estou falando do que não é dano moral. Então, a gente precisa ficar atento para a gente não cair na esparrela de ser levado por um discurso que está falando do que não é dano moral e aí a gente atingir o dano moral. porque onde há dano moral, há dano moral e com isso não se negocia. Isso é o que eu penso. Me parece que, quando há dano moral, eu estou tratando de alguma coisa que é absolutamente relevante. Tudo aquilo que não é dano moral, o juiz tem todos os elementos para repelir. Ele pode dizer, em duas ou três linhas, que os fatos descritos na petição inicial não configuram dano moral. E se tiver seguro disso, nem precisa permitir a prova. Se permitir a prova e se verificar que ali só teve malícia, ele tem os elementos para repelir e para punir com severidade aqueles que estão abusando do direito de ação. Então, eu penso que a gente precisa prestar atenção para a gente não negar a existência do dano moral. Porque, vejam bem, quando eu pego aquele acórdão do STJ, que dá todos os elementos que são esteticamente harmônicos, mas fixo o dano moral em dois mil reais, como a gente viu, na verdade, eu estou negando o dano moral. Eu só não neguei mais porque não podia, porque eu tenho lá uma lei, está certo? Porque eu tenho um fato que configura efetivamente um dano moral, mas particularmente a pessoa que produz esta decisão não acredita na possibilidade daquilo representar efetivamente um dano, afetar o patrimônio moral da outra pessoa. Então, a gente precisa levar esse assunto um pouco a sério e não cair na história do discurso que é distorcido e manipulado. Nem há indústria do mero desconforto. E me parece que, se existir uma indústria do dano moral, que seja, que seja, nós somos uma sociedade jovem, dano moral tem 30 anos apenas dentro do nosso ordenamento jurídico. Isso é novo para um assunto tão complexo. E o judiciário deve assumir este papel e esta responsabilidade de ser o terceiro que nos diz qual é o nosso lugar no mundo quando se trata de dano moral. Porque é esta a função do judiciário. É evidente que se nós conseguíssemos nos educar mais rapidamente, crescer mais rapidamente, seria melhor. Nós vivemos uma sociedade infantilizada onde as relações ficam mais difíceis, as relações adultas ficam mais difíceis, porque somos todos infantis. Nós vivemos uma fase em que ninguém pode olhar um pouquinho com a cara mais feia para o outro, que já é dano moral, é verdade? Mas o judiciário, na medida em que for coibindo e ensinando, também ele exerce este papel de formador de opinião, de educador, efetivamente, da sociedade. Então, eu particularmente prefiro uma sociedade que busque o judiciário e que o judiciário goste de dizer para a sociedade que, olha, aqui não é dano moral ou aqui é dano moral. E se for dano moral, vamos punir da forma como deve ser punido. Bom, feita essa introdução, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu considero em termos de conceito o que é dano moral. e aí já entrando mais no direito efetivamente. O dano moral nos surpreendeu em 1988, a Constituição efetivamente era muito esperada pela sociedade brasileira. Quem, a grande maioria das pessoas aqui não viu porque não tinha idade para ver, mas há um vídeo na TV Senado do momento da promulgação da Constituição Federal e é bonito de se ver, porque efetivamente era um momento muito esperado por todos nós que tínhamos vivido um tempo sedentos de uma legislação e de uma carta constitucional que nos garantisse aquilo que a nossa se propõe a garantir, que é uma sociedade livre, justa e solidária. Mas não houve uma grande discussão sobre dano moral no período e de preparação da Constituição. e nós acordamos um dia e então tínhamos lá essa possibilidade de buscar uma reparação por dano moral. E a partir daí começamos a julgar os processos e não sei se tivemos tempo para dar um mergulho um pouco mais profundo sobre a natureza do dano moral. E também começamos a importar os requisitos de fixação do valor do dano moral daqueles requisitos conhecidos do dano material. mas então eu mesma acabei fazendo a minha dissertação de mestrado em cujo tema era a quantificação do dano moral porque eu tinha dificuldade de entender como é que o princípio do enriquecimento sem causa fazia sentido quando tinha uma decisão judicial reconhecendo que há uma violação da dignidade humana e ele deveria obedecer o princípio do enriquecimento sem causa como que seria sem causa se tem um reconhecimento de um dano de uma violação à dignidade humana não, então tem causa efetivamente tem uma causa e uma causa importante porque eu estou tratando de um valor que é o valor dos valores que é a dignidade humana que são os direitos de personalidade então eu falei eu preciso estudar o que é o princípio do enriquecimento sem causa porque não estou conseguindo fazer ele se enquadrar aqui no dano moral não consigo combinar isso aqui e de fato fui estudar exatamente para fazer minha dissertação de mestrado e daí consegui compreender que aquela minha desconfiança fazia sentido o princípio do enriquecimento sem causa está vinculado a um outro princípio que é o princípio da conservação estática dos patrimônios ou seja o meu patrimônio não sai do meu domínio a não ser que haja uma causa justa ele está relacionado diretamente com o dano material ele só tem sentido no dano material no dano restituitório porque a natureza do dano material é de direito restituitório e no caso do dano moral não há nada para restituir eu não tenho como restituir as coisas ao estado anterior então são dois danos cuja natureza é diferente na essência logo os requisitos não podem ser os mesmos e quando a gente vai para o código civil verificar onde está elencado o princípio do enriquecimento sem causa a gente vai verificar que ele está lá no artigo 866 e seguinte ou 886 eu sempre me equivoco e seguinte mas ele está tratando sempre de restituição em todos os dispositivos ele trata de se houver um pagamento indevido à restituição se houver a restituição então efetivamente a natureza desse direito material é restituitória e o princípio do enriquecimento sem causa só cabe ali até porque a gente precisa pensar qual é a lógica qual é o conteúdo político sócio filosófico da seguinte ideia aquele que foi vítima de dano moral não pode enriquecer para que aquele que é o agressor da dignidade humana não empobreça parece que é uma inversão de valores num caso como esse e mais do que isso o dinheiro no caso do dano moral é sempre sempre uma apenas uma convenção uma forma é uma ficção que nós encontramos para fazer a suposta reparação que não há nada que repare não existe possibilidade de reparação então o que se faz é entre outras coisas compensar porque não se pode reparar então se eu não posso reparar e se esse dinheiro eu não tinha antes ele será sempre um enriquecimento no caso do dano moral pouco ou muito ele é um enriquecimento porque eu não tinha o dinheiro antes ele vem exatamente para fazer como eu não tenho nada que possa me reparar naquele dano moral então o dinheiro entra como uma forma de reparação então o meu estudo me levou a essa ideia de que ver esta conclusão de que de fato o princípio do enriquecimento sem causa não cabe quando se trata de reparação por dano moral quando a gente traz o dano moral aqui no Brasil a gente também precisa fazer uma pergunta qual é a responsabilidade civil que queremos se nós olhamos para o dano ou se nós olhamos para o ilícito outro dia eu participei de um evento em que uma das palestrantes afirmou categoricamente que o dano moral no Brasil é compensatório e eu fiquei me perguntando de onde vinha este fundamento que o dano moral aqui é compensatório porque isto não está escrito em nenhum lugar na legislação acho até que ele não é mesmo compensatório embora ele também tenha essa finalidade porque a gente tem dano moral coletivo e no dano moral coletivo o que se recebe a punição não vai para nenhuma pessoa individualmente então na verdade ele é pena ele é pena porque ele é um dano de natureza mista ele não é um dano de natureza privada apenas ele é um dano de natureza mista ele tem um conteúdo público ele tem um conteúdo social a gente pune dano moral muito mais porque a gente não quer a sociedade não deseja que aquilo se repita ele é um dano misto ele é de interesse público então ele tem muito mais uma conotação punitiva do que pedagógica punitivo pedagógica do que compensatória para a gente ver a diferença entre o nosso olhar para responsabilidade civil vou trazer um caso da Itália aquela moça Stephanie que foi casada com o jogador Pato e que dele se separou na época da separação um jornal da Itália fez publicou uma notícia que a separação estava ocorrendo porque Stephanie teria tido um caso com um outro jogador da mesma equipe e ela então processou o jornal e qual foi a condenação toda a renda do jornal daquele dia vai para Stephanie e por que? porque o olhar é para o ilícito ah qual é o ilícito? o ilícito é ganhar dinheiro em cima da vida dos outros então vamos desestimular né então aí a gente tira qualquer estímulo agora vamos comparar com outro caso aqui no Brasil Zezé de Camargo ao final de um casamento de quase 30 anos ou 30 anos durante o processo de separação uma revista fez uma publicação dizendo que ele era o pai do filho de uma atriz global que estava grávida de oito meses e ele estava naquela fase de separação sugerindo que a concepção daquele bebê teria acontecido na vigência do casamento um homem tem uma família uma mulher com quem ele viveu todo esse tempo e ele processou então a revista ele acabou ganhando mas houve um voto no seguinte sentido imagine que uma notícia dessa seria danosa a imagem daquele homem em absoluto aliás era até motivo de orgulho ser pai do filho daquela atriz global percebem a diferença? então agora hoje no Brasil a gente já tem alguns juristas trabalhando no sentido de mudar o nosso olhar de fazer com que a gente entenda que em termos de responsabilidade civil a gente precisa considerar o ilícito em vez do dano principalmente em matéria de dano moral porque senão fica muito difícil porque senão este dano fica subjetivo demais e a gente vai verificar na nova legislação que esta visão de uma responsabilidade civil baseada exclusivamente no dano e num dano que às vezes não é visível está muito presente bom temos então uma nova lei o que nós vamos fazer diante de uma nova lei vamos ter que lembrar que o ordenamento jurídico é um sistema e como sistema ele também é regido por algumas leis que são universais e essas leis são ordem e hierarquia pertencimento equilíbrio tudo isso num espaço e tempo determinados com uma finalidade específica o ordenamento jurídico é isto existe uma ordem e hierarquia todos nós aprendemos lá no banco da escola para entender que existe uma hierarquia e no topo dessa hierarquia evidentemente está a Constituição Federal qual é o papel da Constituição Federal no ordenamento jurídico e aí estou me valendo aqui dos civilistas porque tenho visto os civilistas subindo se elevando numa interpretação que efetivamente privilegia os princípios constitucionais eu não sei se o direito do trabalho já chegou a esse ponto pelo menos em alguns temas eu acho que tenho dificuldade com isso e é uma obra que eu recomendo outro dia um aluno meu disse professora mas então você faz uma cópia do seu livro porque parece que esse aqui está esgotado falei bom eu não sei se eu posso fazer cópia do livro mas se eu puder faço porque é uma obra importantíssima que é de uma jurista carioca professora da UERJ e que se chama Teoria do Contrato Novos Paradigmas Tereza Negreiros e ela fala sobre um princípio que segundo ela surge a partir da Constituição e que repercute no direito contratual com vistas aos princípios constitucionais e no finalzinho desse trecho que eu vou deixar para vocês ela diz hoje impõe-se reconhecer que a disciplina contratual não está à parte do projeto de sociedade livre justa e solidária idealizado pela ordem constitucional em vigor no país bom como é que a gente pode então chegar a essa sociedade a um sentido de justiça numa sociedade desigual como é que a gente vai atender ao pressuposto que está lá na Constituição que o objetivo fundamental da República é a construção da sociedade livre justa e solidária que não se admite nenhuma forma de discriminação e que somos todos iguais perante a lei além disso a gente tem que lembrar o que diz a lei de introdução ao código civil que o juiz ao aplicar a lei observará o fim social a que ela se destina então a gente tem muitos instrumentos que nos auxiliam no sentido de fazer uma boa interpretação desta nova lei e para saber se esta nova lei está obedecendo a hierarquia das leis do sistema como eu disse no começo se esta lei está adequadamente pertencendo ou ferindo o pertencimento de algum outro instituto do sistema a gente vai começar a ler a lei porque é ela quem nos vai ditar onde ela se situa dentro do ordenamento jurídico repito sempre dentro do meu modesto ponto de vista então no começo lá do dano extrapatrimonial no artigo 223A prestem atenção agora nós temos uma CLT nova né então diz lá aplicam-se a reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título então tem um apenas aí isto certamente porque o legislador não ignorava que existe outro ordenamento jurídico código civil que dispõe sobre os mesmos direitos e danos que estão sendo tratados exatamente aqui então este apenas quer me parecer que a ideia do legislador é excluir tudo o que o código civil dispõe em termos de direito de personalidade não é em seguida ele diz também causa causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação então aí a gente também tem uma palavrinha com um significado importante exclusivas o que será que o legislador quis dizer com isto dizendo que que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica as quais são titulares exclusivas do direito à reparação quer me parecer que o legislador aqui quis excluir as repercussões do dano extrapatrimonial ou seja o dano em ricochete então aí se a gente considerar que o artigo 114 da constituição federal diz que as questões oriundas e decorrentes da relação de trabalho são da competência da justiça do trabalho de duas uma ou ele pretendeu excluir o dano em ricochete ou ele pretendeu excluir da competência da justiça do trabalho o dano em ricochete quer me parecer que em ambos os casos incide em constitucionalidade mas vamos adiante no 223c estão os bens jurídicos que são tutelados por esta lei e para a pessoa física diz a lei a honra a imagem a intimidade a liberdade de ação o autoestima a sexualidade a saúde o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física muito bem vamos comparar com 223d que são os bens da pessoa jurídica e quando vai para a pessoa jurídica diz a imagem a marca o nome o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são bem juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica e aqui se nós observarmos o nome e o sigilo da correspondência não foram incluídos na pessoa física então aqui me surge uma dúvida dúvida esta aliás que eu coloquei para um dos rapazes que participou de um outro evento que eu também participei e esse jovem é um assessor parlamentar ele tem a função dele tem outra denominação ele dá parecer sobre a constitucionalidade das leis e ele foi uma das pessoas que deu parecer sobre a constitucionalidade desta lei e eu confesso que não resisti e fiz a pergunta e eu disse o senhor precisa me esclarecer se o trabalhador quando faz o contrato de trabalho entrega para o empregador a disponibilidade do seu nome e o sigilo da sua correspondência porque se a lei no 223A diz que ao trabalhador só se aplicam estes dispositivos e se no dispositivo que protege os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física não se encontram o nome e o sigilo da correspondência quer me parecer que o trabalhador no emprego não teria o direito ao nome e ao sigilo da correspondência e quer me parecer que a partir daí a gente tem várias incidências de inconstitucionalidade porque somos todos iguais perante a lei não discriminação sigilo da correspondência previsto expressamente como um direito da pessoa na Constituição Federal eu também fiz outra pergunta e disse eu não consigo entender como é que vai ser como é que vai o ordenamento jurídico vai lidar com isto porque me parece que consolidação das leis do trabalho tem que regulamentar direito trabalhista direito de personalidade é direito civil é direito das gentes não é direito do trabalho me parece que não é possível que ninguém tem duas personalidades uma que vai até a porta da empresa e outra que vai da porta da empresa para dentro porque se eu não estiver no trabalho então se me aplica o código civil mas se eu estiver no trabalho então se aplica a CLT sobre os mesmos direitos então eu acho que daqui a dez anos a jurisprudência a gente vai ter aí uma jurisprudência que já tenha definido essas questões se não houver de repente alguma ação declaratória de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade mas acho que a gente tem nós vamos encontrar muitas dificuldades pela frente em razão dessa lei porque quando eu falei do pertencimento é assim todos os elementos do sistema só existem em função do todo e um elemento do sistema não pode interferir a competência a finalidade não é do outro o propósito do outro se a gente tem um código civil a gente tem um código que regula o direito das gentes da pessoa da condição humana direito de personalidade não é do trabalhador é da pessoa que antecede o trabalhador então por isso eu particularmente acho que não é matéria para ser disciplinada concomitantemente com o código civil e pela CLT acho acho que aqui se errou um pouco na mão o 223 e traz são responsáveis pelo dano extra patrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado na proporção da ação ou da omissão vejam vocês que aqui parece que o que se pretendeu foi excluir a responsabilidade solidária não é e estabelecer uma responsabilidade proporcional agora é interessante porque o código civil quando trata da responsabilidade civil do empregador já regulamenta isto e diz no 942 os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos a reparação do dono causado e diz e se a ofensa tiver mais de um autor todos responderão solidariamente pela reparação isso está lá no capítulo da responsabilidade civil do empregador e no parágrafo único diz são solidariamente responsáveis com os autores os coautores e as pessoas designadas no artigo 932 e o 932 é o que trata exatamente da responsabilidade civil do empregador então nós estamos de novo assim nós temos aí um conflito no sistema ou nós vamos chegar à conclusão que de fato podemos ter legislação sobre a condição humana dentro da CLT se prevalecer esta ideia de que a condição humana quando eu estou no trabalho ela é diferente daquela que é protegida pelo código civil então está tudo certo agora se nós pensamos o ordenamento jurídico em termos de sistema acho que nós temos várias colisões aí o 223 diz que a reparação por danos extra patrimoniais pode ser pedida acumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo isso era absolutamente desnecessário porque sempre foi assim ninguém pensou que fosse diferente mas está aí se houver acumulação de pedido o juiz ao proferir a decisão discriminará os valores de indenização a título de dano patrimonial e de natureza extra patrimonial também sempre foi assim ninguém nunca teve nenhuma dúvida a propósito disso e depois também que a composição de perdas e danos não interfere na avaliação dos danos extra patrimoniais e parece também que ninguém tinha dúvida com relação a isto além disso o legislador traz uma série de requisitos que o juiz deverá considerar não é quando vai apreciar o pedido de reparação por dano moral o primeiro que ele diz é a natureza do bem jurídico tutelado também acho que não precisava dizer nenhum de nós teve alguma dúvida alguma vez que se alguém chamou a mãe do outro de uma boa senhora isto não é tão grave quanto uma violação à integridade física de uma pessoa todos nós sabemos que a vida a saúde são valores que estão efetivamente em primeiro lugar e são bens da vida mais importantes do que muitos outros mas está aí o segundo diz que o juiz deve considerar a intensidade do sofrimento ou da humilhação é uma questão difícil como os senhores sabem como saber a intensidade do sofrimento periga deu olhando para a intensidade do sofrimento concluir que não houve dano porque eu não estou olhando para o ilícito vejam bem eu tenho por exemplo vamos criar uma hipótese aqui um caso de trabalho escravo com cárcere privado cinco trabalhadores foram resgatados pelo ministério do trabalho numa situação dessas e aí tem um que está absolutamente desesperado está com síndrome do pânico traumatizado e tem uma pessoa que é uma pessoa com uma integridade psíquica maior é uma pessoa religiosa e que vai ser entrevistado o repórter vai entrevistar e ele diz estou muito feliz graças a Deus esse pesadelo passou vou encontrar minha família estou muito feliz a julgar por isso aqui se o juiz tiver que olhar a intensidade do sofrimento pode ser que conclua que não houve sofrimento não é porque estou olhando para o dano não estou olhando para o ilícito então é preciso levar muito a séria a interpretação que vai se dar para esse tipo de situação eu vou contar para vocês um caso e isso também mostra como é difícil a questão do dano moral e é um caso real em que uma trabalhadora participava lá de um processo de metas era uma gerente de vendas de nível nacional e essa trabalhadora e a empresa fazia uma premiação alta para quem atingisse o primeiro lugar da meta premiava os 10 trabalhadores que atingissem que se aproximassem mais de x a x de meta tinha 10 trabalhadores que ganhariam os prêmios sendo que o primeiro lugar era um prêmio muito bom era um prêmio anual e muito bom tanto que a empresa fazia uma festa e as pessoas traziam a família e aí tudo era filmado fotografado com música com jantar e as pessoas subiam lá para receber o prêmio e esta moça foi a vencedora número um e portanto a última a ser chamada porque era o ápice da festa a entrega do cheque para ela na ocasião e essa mulher é casada tinha um marido que era um cavalheiro e quando ela foi chamada ele a acompanhou até o pé da escada do palco e permaneceu ali aguardando a mulher e o diretor fazendo aquela maior festa e dizendo olha ela foi a primeira atingiu todas as metas ela quebrou todos os nossos recordes ela não sei o que não sei o que e ganhou esse maravilhoso checão e não é bom ganhar um cheque desses gigolou olhando para o marido então parece óbvio mas a sentença veio no seguinte sentido é no momento ela estava sorrindo ela ainda permaneceu na festa logo não se verifica dano então é complexa a situação essa sentença foi revertida mas é complexa a situação o sofrimento ele é vivido pelos humanos de forma muito diferente nós não somos iguais né cada um tem um tipo de personalidade cada um tem um jeito de ir para o mundo muitas pessoas sofrem quietinhas e acabam tendo um infarto mas não tem jeito da gente relacionar sabe assim tirar uma fotografia do coração infartado e lá está escrito assim a causa é aquela assim assim assado então me parece que em matéria de dano moral o dano é o dano em si o fato é danoso né eu não posso pensar na possibilidade de eu olhar e não verificar sofrimento e dizer não não teve dano não é então é preciso tomar cuidado com esse tipo de colocação a possibilidade um outro item a possibilidade de superação física ou psicológica bom me parece que esse seria na verdade mais um dado é para o dano material porque se eu ainda não superei física ou psicologicamente eu estou de alguma forma com uma sequela e eu posso para fins de dano moral eu posso considerar isso eventualmente como uma agravante mas nunca como um fator de minimizar o ilícito né ainda deve observar o juiz os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão sim os reflexos pessoais claro porque a pessoa sofre um dano sofre um dano né então ele tem um reflexo direto e pessoal um reflexo social que a gente pode imaginar é por exemplo se esse dano levou a um dano existencial por exemplo né efetivamente pode acontecer um dano em si que aquele fato já é danoso e dali decorrerem outras consequências sociais para esta pessoa é penso que é assim deve ser mesmo né vou citar um caso que ainda está sob julgamento no TST de um trabalhador com 30 anos de casa sem nenhuma mácula no prontuário e um dia ele chegou foi chamado e disseram você está demitido está aqui a carta de demissão por justa causa incontinência de conduta mas o que é isso o que houve não houve uma apuração e houve denúncia e você está despedido por incontinência de conduta 30 anos a pessoa tinha de casa aí a filha que é advogada até que foi a pessoa que veio me procurar e aí fiquei meio na dúvida falei porque incontinência de conduta é uma coisa assim séria difícil de lidar aí marcamos uma reunião felizmente ele chegou antes e aí eu fui logo dizendo para ele olha se existe alguma coisa que a sua filha não pode saber por favor me fale me fale antes para que eu possa conduzir a coisa da melhor maneira eu não estou aqui para julgar ninguém e nem para consertar o mundo eu estou aqui para ouvir ver se há alguma saída ele falou mas nem de jeito nenhum absolutamente não tenho nada para esconder da minha filha e nem de ninguém ele falou olha eles estão despedindo todas as pessoas mais antigas e já foram duas por justa causa eu não sei o que se passou e eu então tomei a cautela de fazer uma notificação extrajudicial para a empresa dizendo que ele tinha direito a informação e que ele precisava saber qual era o fato que justificava aquela dispensa depois de 30 anos de casa e aí eles receberam a notificação o advogado inclusive tinha sido meu colega de mestrado me telefona e diz olha imagina fui eu que fiz a sindicância temos aí uma denúncia e tal eu disse para ele você se incomodaria de me mostrar a sindicância falei porque eu não gostaria de propor uma ação desnecessariamente se existe efetivamente uma falta grave eu não eu vou informo para o meu cliente que não tenho interesse se a sindicância me convencer claro claro pode sim marcamos eu fui lá ver a sindicância aí cheguei lá para ver a sindicância o advogado chegou com uma folhinha de papel em branco uma só tinha uma declaração e dava para se perceber que havia que ela estava assinada porque ele pôs uma folhinha e deixou um rabinho assim da assinatura só para eu saber que ela tinha assinado mas não deixava não me deixava ver quem tinha feito aquela declaração era uma declaração digitada que dizia assim olha em tal data assim assim o Jaime me agarrou e me beijou a força e ele também sempre me falava umas coisas perguntava se tinha alguma coisa para comer e então acabou era só isso essa era a sindicância este homem tinha 30 anos de casa ele não foi ouvido sobre a acusação eu propus a ação aí no processo eles colocaram a declaração dessa pessoa a pessoa era uma moça terceirizada que fez esta denúncia e ele não foi ouvido e foi dispensado nós conseguimos a reversão da justa causa e fica em discussão se houve ou não dano moral agora eu pergunto aos senhores quando um homem depois de 30 anos de empresa chega em casa e fala fui demitido bom tudo bem fazia parte sabe todo mundo vai ser demitido um dia depois de 30 anos é mais provável ainda por justa causa já começou a ficar sério porque alguém que é demitido por justa causa depois de 30 anos é porque cometeu uma falta bem grave daí você diz para sua mulher assim por incontinência de conduta para sua família também por incontinência de conduta assédio sexual esta pessoa vai se recolocar no mercado outra vez nenhuma chance porque como que ele vai chegar lá e vai dizer assim olha eles me mandaram embora por justa causa mas não é verdade o casamento de mais de 30 anos tem repercussão pessoal tem repercussão social na vida dessa pessoa ele teve cortado o convênio médico ele já era aposentado ele tinha mãe de 86 anos vinculada ao convênio médico dele felizmente o juiz deferiu antecipação de tutela para manutenção do convênio médico mas então vejam é uma situação bastante complicada né efetivamente tem danos que fazem uma repercussão grande na vida das pessoas então penso que esse talvez seja um item bastante razoável agora também penso que os juízes sempre consideraram isso de qualquer forma está aí na lei depois o juiz deve observar também a extensão e a duração dos efeitos da ofensa né acho que isso sim para fins de agravamento como nós estamos observando todos os quase todos os requisitos estão olhando para o dano não estão olhando para o ilícito né a extensão e duração dos efeitos é claro da ofensa faz sentido uma coisa é eu ficar 15 minutos em cárcere privado outra coisa é ficar 3 meses em cárcere privado faz muita diferença né é um dano muito maior sem dúvida nenhuma então acho que como agravante acho que deve sim aí tem uma outra um outro item que diz as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral e parece que sim me parece que as circunstâncias né em que as coisas estão acontecendo fazem diferença mesmo mas aqui tem uma a gente pode aliar isto a um a um dispositivo que tem no código penal dá para a gente trabalhar em conjunto com o código penal porque o código penal tem uma figura que chama retorção imediata que que é retorção imediata é quando alguém injuriado do que foi reage rapidamente e comete uma injúria igual ou maior ou menor mas comete uma injúria também nesses casos lá o juiz pode minimizar a pena ou até entender que teria havido um perdão judicial eu trouxe vou deixar nesse material um caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal que é do senador Tchão Viana na época em que ele era governador do Acre contra um outro deputado aí o Erles Fernandes da Rocha eles se ofenderam mutuamente né um foi para o Facebook falou um monte de coisa do outro em menos de 24 horas o outro respondeu na mesma moeda e as ofensas estão aí e o Supremo Tribunal Federal entendeu exatamente isso que teria havido uma retorção imediata então acho que esta hipótese ali das circunstâncias em que aconteceu o episódio o dano moral efetivamente às vezes pode acontecer isso né às vezes numa relação de trabalho alguém está bastante ofendido e pode responder na mesma hora ou pouco tempo depois cometendo ali outro dano equivalente e acho que então a gente pode usar né como analogia essa figura da retorção imediata para eventualmente tornar nula né a ofensa fazer um equilíbrio aí entre as duas coisas é bastante grande o voto estou deixando aqui uma parte só mas aí tem todos os elementos se quiserem e puxar ele na íntegra né também o juiz tem que observar o grau de dólar ou culpa sempre foi assim até porque a gente sempre aplicou o código civil é claro que o grau de dólar ou culpa tem que ser considerado né isso é pressuposto de responsabilidade né depois vem o oitavo que diz que deve observar também a ocorrência de retratação espontânea e aqui a gente tem problemas né porque em que momento vai se dar a retratação espontânea para ser válida né porque quando é que eu me retrato depois que alguém propôs ação trabalhista contra mim ou será que depois eu cometi a ofensa hoje penso vou pra casa durmo daqui dois ou três dias eu falo puxa mas eu de fato enfiei o pé na jaca isso não foi bom isso é péssimo eu vou lá e vou pedir desculpas e vou me retratar e não é se retratar lá no cantinho se alguém ouviu a ofensa tem que chamar o alguém botar junto e falar eu ofendi estou me retratando e parece que é assim para ser uma coisa de adulto para não ser uma coisa de criança e uma coisa muito infantil quer me parecer que depois da propositura da ação não há possibilidade de retratação espontânea não me pareça possível porque daí já não é tão espontâneo assim e tanto mais se já passou algum tempo e geralmente já passou porque os trabalhadores não propõem ação no curso do contrato é muito raro então aí na verdade não é exatamente espontâneo é pelo fato da pressão da ação então acho que com relação a retratação espontânea a gente precisa tomar cuidado o esforço efetivo para minimizar a ofensa me parece que é absolutamente indispensável considerar é mais ou menos como a retratação espontânea uma coisa é acontecer existem fatalidades as coisas podem acontecer e acontecem todos nós sabemos disso às vezes até com uma culpa grave mas eu posso tentar minimizar os efeitos daquele dano eu posso com a maior boa vontade oferecer um tratamento médico oferecer apoio alguma coisa eu preciso fazer e isso de fato vou demonstrar uma solidariedade com a vítima e eu acho que isso deve sim ser considerado e eu tenho impressão que seria sempre considerado o décimo diz que o juiz também deve considerar o perdão tácito ou expresso e aqui também é uma outra questão que é vai trazer bastante polêmica porque o que é perdão tácito quando é que ele se configura se o trabalhador não tem efetivamente a possibilidade de propor a ação no curso do contrato de trabalho quer me parecer que perdão tácito está difícil de administrar esse perdão tácito ele poderá ser verificado por exemplo se a empresa vier e dizer assim um gerentão lá cometeu de fato um dano o dano está configurado não há menor dúvida aí o sujeito propõe a ação mas aí a empresa vem e traz várias páginas de facebook facebook hoje em dia é uma prova incrível de um monte de coisa as pessoas se esquecem do que aconteceu e depois vão para a justiça fazendo de vítima e outras coisas dessa natureza mas suponha que num caso como esse a empresa traga várias páginas de facebook em que o queixoso o reclamante está lá de braços com gerentão foram juntos ao futebol saíram foram almoçar juntos jantar juntos tudo depois da tal da ofensa né e parece que daí há um perdão tácito efetivamente porque a conduta né deste trabalhador em relação àquela pessoa não é uma conduta de quem permaneceu magoado né então acho que nessa hipótese sim mas um perdão tácito em que não tenha havido nada só ao decurso do tempo eu acho que é muito pouco para a situação do trabalhador expresso né o expresso eu fico com mais medo ainda a não ser que ele seja absolutamente espontâneo também uma mensagem no whatsapp uma mensagem no facebook agradecendo aquele gerente olha agradeço muito por tudo que você fez para mim entendeu tudo isso depois do tal do fato agradecendo tudo que você fez por mim entendeu é sua amizade me é indispensável aí me parece que isso é um perdão expresso admissível mas um perdão expresso aquele declaraçãozinha feita lá no RH entendeu na hora certa no momento certo ou depois da propositura da ação acho que ele também apresenta uma fragilidade grande se nós formos levar em conta a situação de fragilidade do trabalhador é um trabalho difícil mas a jurisprudência dará conta disso certamente né o direito do trabalho os juízes do trabalho são extremamente criativos sempre tiveram que ser não é porque a gente sempre teve uma legislação que precisou trabalhar e transitar junto com outras legislações e a gente foi construindo um caminho e eu acho um caminho sólido da jurisprudência do direito do trabalho o décimo primeiro diz a situação social e econômica das partes envolvidas esse também traz algum problema a situação social e econômica do ofensor não há menor dúvida né é preciso considerar porque eu não posso atribuir uma reparação um valor de indenização para alguém que não pode pagar para um pequeno empresário eu não adianta fixar uma reparação de 275 mil reais vamos usar por enquanto o limite da lei não é não posso porque daí eu inviabilizo né a própria subsistência daquela pessoa que vive daquele negócio então isso é fora de cogitação está certíssima jurisprudência sempre observou a capacidade econômica do ofensor sem dúvida nenhuma mas aí sobrou a capacidade econômica social e econômica da vítima porque aqui está falando das partes envolvidas e aí eu tenho dúvida fico me perguntando fico tentando encontrar um outro significado que não consigo que é por que razão quando o juiz vai fixar o valor né da reparação do dano moral ele deveria observar a situação social e econômica da vítima de onde veio isto bom isto veio da lei de imprensa que não foi recepcionada pela constituição federal de 1988 lá existia uma lei feita especificamente a chamada lei de imprensa feita especificamente para a imprensa em que havia previsão de pagamento de dano moral antes da constituição de 88 mas esta lei era específica se mandava observar a situação social e econômica da vítima por uma razão muito simples porque ali se tratava de problemas relacionados com a imprensa e se tinha havia um entendimento que aquilo que é divulgado e principalmente as pessoas que são foco da imprensa e aqui se estava protegendo muito mais os políticos e as personalidades da própria imprensa evidentemente que tinham você tinha que observar a situação socioeconômica dessa pessoa porque se ela fosse muito importante em termos de conhecimento e de mídia ela teria um prejuízo maior na sua imagem então teria que melhorar o valor da reparação mas uma outra pessoa anônima qualquer que fosse vítima da imprensa esta evidentemente não sofreria tanto mas esta lei de imprensa já foi o alvo de decisões no Supremo Tribunal Federal e se entendeu que a partir da Constituição Federal não existe uma diferença entre as pessoas seja ela pública privada pessoa é pessoa e todas são iguais em termos de direito de personalidade o acórdão do Supremo Tribunal Federal está aqui e ele será entregue junto com esse material então a não ser que prevaleça o entendimento de que a vítima se for pobre tem uma dignidade que vale menos então só se for para essa finalidade porque não vejo nenhuma razão para a gente observar quando eu vou reparar se uma pessoa teve o direito de personalidade violado eu vou dizer assim mas será que ela é pobre será que ela é rica qual seria a finalidade disto né ótimo posso interromper um pouquinho pode e se for o contrário situação econômica da vítima quanto mais pobre a condenação seja maior será que há algum impedimento não mas acho que ela viola do mesmo da mesma forma o princípio de igualdade entre as pessoas porque nós temos que tirar a condição material da pessoa e ficar no sujeito e lá onde somos sujeitos nós somos iguais então acho que em termos de dano moral a gente não pode fazer essa compensação o grau de publicidade da ofensa né é sem dúvida nenhuma é preciso considerar como uma agravante né se eu for ofendido humilhado e ainda isto for público é claro que esta publicidade aumenta o meu sofrimento e aumenta a minha humilhação porque nós todos vivemos em função dos outros nós somos seres humanos seres gregários né e como diz Humberto Eco é o olhar do outro que nos define nós vivemos em geral para o outro sem o outro nós não existimos né um simples exemplo disso para quem assistiu o filme Náufrago fica claro que para não enlouquecer ele pega a bola transforma numa carinha chama de senhor Wilson e passa a conversar como se fosse um outro para que ele possa ser também reconhecido né na sua alteridade então o grau de publicidade da ofensa é importante e agora a gente chega na questão da do valor né é fato que a medida provisória alterou significativamente o valor né nós temos hoje um valor é igual em termos né para as ofensas né para os graus de ofensa que a gente tem a questão ainda é a pergunta se isto tem constitucionalidade se é inconstitucional quer me parecer que pela posição do Supremo Tribunal Federal isto também é inconstitucional melhorou o valor mas não melhorou a premissa né vou contar um caso para os senhores que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal que chama que foi conhecido como caso Mariano caso Mariano foi um um sujeito que foi preso sem inquérito sem devido processo legal e foi esquecido na cadeia e lá permaneceu por mais de 13 anos bom mas não só ele permaneceu mais de 13 anos esquecido na cadeia como numa rebelião ele ficou cego bom lá pelas tantas descobriram Mariano que era casado pai de filhos e tiraram Mariano desse dessa situação e então Mariano ingressou com uma ação contra o estado que não é o estado de São Paulo embora não duvide que aqui também possa eventualmente acontecer esse tipo de coisa e Mariano teve uma indenização de 300 mil reais por danos materiais e uma indenização por dano moral de 1 milhão 862 mil reais e o estado recorre eu confesso para os senhores que do meu ponto de vista eu acho que o representante do estado devia depois talvez não devesse nem esperar a condenação mas uma vez que o judiciário decidiu eu acho que ele deveria ir até Mariano se ajoelhar e pedir desculpas não é por tudo aquilo que o estado acabou causando para a vida daquela pessoa para a existência daquela pessoa acho que ele tinha que pedir desculpas milhões de vezes para esse ser humano mas o estado recorreu e o processo chegou ao Supremo Tribunal Federal porque se o valor é excessivo o Supremo Tribunal Federal acaba reanalisando e também era o estado uma das partes e o Supremo Tribunal Federal disse não há dinheiro que pague não existe possibilidade de compensar 13 anos na prisão sem o devido processo legal sem inquérito e agora este homem que tem filhos passou 13 anos longe dos filhos e não pode vê-los mas vai conviver com a cegueira para o resto da vida se nós transportarmos um caso como este supondo que este trabalhador tivesse ficado em cárcere privado no trabalho numa fazenda no oco de mundo e tivesse acontecido tudo isso com ele para o direito do trabalho ele teria uma indenização por danos morais menor do que a do dano material que é de 300 mil porque todos nós podemos imaginar o que era o salário dele que por 13 anos de afastamento do mundo do trabalho ele recebeu 300 mil reais então o exemplo é para a gente verificar que a prevalecer o entendimento do supremo já em três decisões o tabelamento qualquer que seja ele será considerado inconstitucional o supremo num voto do ministro Peluso diz que é o prudente arbítrio do juiz é que vai verificar em cada caso a intensidade da violação da dignidade humana e eu concordo porque eu acho que aqui a gente está de fato criando duas categorias de cidadãos no Brasil os trabalhadores são cidadãos de segunda categoria em matéria de dano moral do meu ponto de vista então eu me parece que e se nós observarmos a média dos valores de dano moral elas não são altas efetivamente para alguns danos de fato 275 mil é um valor até elevado porque os juízes são prudentes os juízes depois de um certo tempo a gente vai ganhando um traquejo para julgar essas coisas eu acho que para o direito moderno e para a sociedade atual é muito melhor uma norma aberta o que se pretende aqui é engessar a possibilidade de um juiz mais aberto de um juiz mais criativo eu acho que é de fato impedir e dar um cala boca na justiça do trabalho principalmente quando se trata do dano moral coletivo que é onde efetivamente se obtém valores um pouco mais elevados então essas são as minhas reflexões sobre o assunto e fico à disposição muito bem a doutora Fátima passa uma paz uma tranquilidade tão grande mesmo falando de um tema tão angustiante é que eu não contei para vocês que ela é uma grande praticante da yoga e a yoga introduz e também contamina ela também exala eu gostei muito gostei muito deste foco que ela dá para a gente não pensar tanto no dano que é mais difícil de mensurar mas sim no ato ilícito eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Fátima eu não tenho perguntas a fazer porque o tema é para reflexão não é para perguntas objetivas e gostaria de já convidá-la para nosso próximo curso queria dizer para vocês que o nosso curso que está indo filmado na internet já teve agora eu recebi a notícia 20 mil acessos e que eu já levei a proposta de fazermos um outro curso em fevereiro e o curso ser a respeito de temas polêmicos de decisões já proferidas a partir da reforma a EJUD já aprovou será um curso mais curto teremos só cinco encontros e já teremos já temos as datas então eu acredito que vamos continuar nossa turma vai continuar e também tem uma outra coisa muito importante eu disse que essa é a última aula desta inscrição mas vocês já viram que dia 15 de dezembro teremos encerramento do ano da escola e que teremos uma palestra que vai fechar este nosso curso com a desembargadora Volha do Rio de Janeiro que teremos também lançamento de livros a respeito do tema inclusive dos nossos colegas desembargadores e juízes que já escreveram a respeito do tema doutora Fátima é uma delas tem artigo publicado em um dos livros coordenados então assim este curso gente hoje é a última aula teve assim alguns propósitos doutora Fátima primeiro foi trazer aí uma reflexão segundo foi valorizar as pratas da casa é um curso que traz professores juízes desembargadores aqui do tribunal da segunda região outro propósito não sei se vocês perceberam no programa valorizar as mulheres porque vocês percebem que a maior parte dos cursos ou de eventos de palestra é homem 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 uma mulher e ainda vem taier preto aí pronto em vez de botar um taier pink assim igual a blusa da jaqueline vem de taier preto aí fica mais masculinizado ainda o negócio e nós tivemos um êxito muito grande bom eu trouxe bolachinha todos os intervalos não pedi nada para vocês e hoje eu vou pedir eu queria que todos sentassem aqui nesta linha central para a gente tirar foto que quem chegou atrasada não ouviu vai para o site vai para o TST mas não sem antes aplaudirmos a doutora Pátria alunos queridos e queridas vamos retomar o nosso curso pessoal lá da zona leste da zona sul já comeram as bolachinhas também já tomaram café já voltaram para a sala de estudos a doutora Lorena eu gostaria de fazer uma apresentação um pouco diferente do que eu tenho feito aqui porque eu vou ser sincera para vocês eu também não conhecia a doutora Lorena então como eu sou uma jornalista frustrada eu vou fazer as perguntas para a doutora Lorena para ela contar para a gente porque eu vi aqui no currículo dela que ela é do Espírito Santo mas era estudou no Espírito Santo mas era juíza do Paraná é isso? conta um pouquinho aí da sua história como é que a doutora Lorena veio parar aqui na segunda região para que a gente fique sabendo bom, primeiramente boa noite a todos vou pegar esse está mais alto está mais alto deixa eu ver aqui foi boa noite a todos gostaria de agradecer o convite a doutora Regina Maria Vasconcelos e também ao desembargador da Alberto Martins e eu realmente sou capixaba me formei em 2003 para 2004 na Federal do Espírito Santo mais perto de você onde eu fiz o mestrado advoguei dois anos e meio por lá fiz parte do do Ministério Público do Trabalho como extraquadro e nesse meio tempo nesses dez anos eu dei aula por lá pelo Espírito Santo e fui aprovada no concurso do Paraná de 2013 2012 para 2013 perguntando para cá depois de quatro anos e foi interessante porque eu tomei posse lá dia 29 de abril e aqui dia 28 de abril exatamente quatro anos depois e vim para São Paulo por motivos familiares porque o meu noivo é daqui então eu precisei mudar de jurisdição eu vi aqui que a doutora Helena tem algum livro publicado é isso? tem pode divulgar aqui aqui não paga para fazer propaganda pelo contrário nós queremos mesmo divulgar as obras dos nossos juízes por favor pode dizer quais são quais são os temas artigos em livros também então o Fórum Nacional de Processo e Trabalho foi um movimento criado a partir lá do Paraná e nós temos uma composição quadripartite com juízes procuradores advogados e servidores além de professores a partir desses fóruns nós publicamos a cada fórum uma coletânea de artigos sobre temas específicos que são relacionados normalmente a essa interface entre o processo civil e o processo do trabalho então o primeiro foi o processo de conhecimento processo civil e processo do trabalho o segundo foi publicado agora como diálogo de fontes junto com o doutor Ben U Claus coordenador que coordenou junto comigo o terceiro está no pré-aulo sobre a reforma trabalhista porque o fórum acabou de acontecer em Brasília sob a batuta a gente fala assim do doutor Antônio Humberto e entre esses a minha dissertação do mestrado também virou uma obra jurídica só que era uma obra bastante polêmica porque foi a época da reforma do judiciário e aí ela era sobre a competência penal da justiça do trabalho se era possível ou não em que medida seria se haveria necessidade de uma nova lei de uma emenda condicional e não mais esses livros estão disponíveis para vender pela internet qual é a editora que publica todas são LTR todas são LTR então doutora já tem um artigo nesse livro então que já já fala sobre a reforma trabalhista e o título do livro chama é Fórum Fórum Nacional de Processo e Trabalho Terceira Obra Reforma Trabalhista então Fórum Nacional do Processo e Trabalho Terceira Obra Reforma Trabalhista eu não sei se dá tempo de chegar aqui mas no dia 15 nós teremos o lançamento e a divulgação se a doutora tiver interesse em trazer os livros para serem vendidos aqui no dia 15 gente eu ouvi aqui que as inscrições do dia 15 já estão encerradas ou seja já está cheio mas sabe o que eu falei vem que sempre tem uma cadeira então mesmo com as inscrições encerradas algumas pessoas fazem inscrição e não podem vir então o importante é o conhecimento não é a inscrição nem a hora nesse caso e a pedido da escola é encarecidamente eu estou pedindo que vocês respondam o relatório de avaliação que vocês vão receber por e-mail se já não receberam sobre esse curso esse relatório inclusive vai nos dar feedback para o próximo em fevereiro eu quero saber quem vocês gostaram quem não gostaram qual o tema quais os defeitos o que poderia melhorar no curso então a escola pede encarecidamente que vocês respondam e não deixa para depois porque esses negócios de relatório se deixar para depois não faz então vocês tiveram oportunidade de fazer o curso agora tem esta obrigação responder e avaliar eletronicamente o que acharam do curso bom conhecemos então um pouquinho da história da doutora Lorena que está aqui em São Paulo há pouco tempo e que é uma estudiosa sobre os temas do direito do trabalho e nós a convidamos então para dar uma aula com um tema não menos polêmico que é o tema da terceirização a doutora Lorena me disse que ela vai abordar aí os aspectos práticos que já tem surgido a respeito dessas interpretações doutora Lorena e olha eu posso dizer mesmo que meu gabinete está ávido para ouvir os problemas e soluções que inclusive aqui conectando com o tema da doutora Fátima como é que nós fazemos aí no caso de terceirização responsabilidade subsidiária para condenar aqui agora na proporção da culpa o tomador de serviço e o empregador porque a gente só pensa nessa relação em termos de insolvência mas tem casos que é solvente e que tem impedido de dano moral ou dano material e que nós condenamos as reclamadas mas nem dizemos em que situação se é aí já não é mais subsidiário porque se ela a tomadora de serviço teve culpa naquela situação ela talvez seja até condenada primariamente outro dia eu peguei uma sentença que era a condenação solidária mas aí eu fiquei pensando será que é 50% cada um que paga ou será que quem tem mais dinheiro paga e o outro depois vai paga tudo vai atrás do regresso será que não seria bacana na própria sentença analisar a responsabilidade da segurança e a culpa de cada uma uma no caso do local de trabalho vamos supor que foi o empregado da tomadora que criou a ofensa por que que o empregador tem que pagar será que não só a tomadora teria a responsabilidade por 100% então é fica essa pergunta no ar que agora talvez a gente precise precisar esta indenização com a palavra então a doutora Lorena eu vou fazer um breve histórico mas muito breve mesmo porque o direito nacional ele não permitia a intermediação como não permite a intermediação propriamente dita de pessoas quanto ao trabalho alheio sendo uma exceção delas o trabalho temporário por meio de uma empresa interposta e nós temos dois problemas para serem dissecados dentro do tema da terceirização o primeiro deles é a terceirização do setor público e o outro é a terceirização do setor privado com referência à terceirização do setor público nós tivemos a partir da década de 60 a desconcentração e a descentralização a desconcentração já havia descentralização das atividades década de 60 nós tivemos o decreto lei 200 a década de 70 a lei 5.645 permitindo para algumas atividades específicas década de 90 a lei 8.863 de 94 e atualmente o que nós precisamos observar dentro dessa história da terceirização são a lei que rege os contratos administrativos que é a 8.666 de 93 eu gosto bastante dessa lei porque ela traz um enfoque interessante a partir do artigo não só 71 que as pessoas utilizam bastante para que as pessoas utilizam bastante para dizer se há uma responsabilização ou não da administração mas a partir do artigo 66 que diz quais são os deveres da administração pública quando ela subcontrata alguma atividade dentro desses deveres necessariamente a administração pública precisa destacar um servidor público para analisar e fiscalizar e estar à frente desses contratos observando o que acontece no dia a dia analisando efetivamente se as verbas estão sendo pagas mês a mês se as ordens da administração pública para a contratada não para os empregados da contratada mas para a contratada aquilo que foi especificado está sendo cumprido regularmente e dentro dessa perspectiva nós temos ainda uma regra de responsabilização extraída do artigo 66 com a inclusão do 66A dizendo as empresas enquadradas lá no inciso quinto do parágrafo segundo que presta o serviço devem cumprir durante todo o período de execução do contrato a reserva de cargos previstas para a pessoa com deficiência e reabilitação na previdência social como regras de acessibilidade o 67A deverá ser acompanhado e fiscalizado esse contrato por um representante especialmente designado esse representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato determinando que for necessária regularização das faltas ou defeitos o contratado também deve manter um preposto aceito pela administração no local do serviço e no dia a dia a gente observa muito antes até das reformas que raramente existe essa pessoa no local de serviço o máximo que acontece é a empresa contratar um empregado que passa uma hora uma hora e meia durante o posto de trabalho e vai embora e não fica no local além disso para essa inexecução contratual o que seria necessário que essa pessoa da administração pública observasse se as clausas estão sendo cumpridas se o cumprimento dela está sendo regular ou não se foi desatendido alguma determinação mas ainda assim a rescisão do contrato vem com a previsão no artigo 79 por ato unilateral da administração pública pode ser incidente no descumprimento contratual verificado pode ser amigável por acordo entre as partes pode ser judicial se a administração pública efetivamente não conseguir uma tratativa direta com essa empresa e aí nesse sentido nós temos também dentro do setor público federal uma normatização dizendo passo a passo o que precisa ser feito até mesmo em termos de legislação trabalhista dessa fiscalização em regra nada disso é feito a atual legislação reformada ela traz a obrigação direta da tomadora com responsabilidade para esse contrato com benefício de ordem por isso a gente chama de subsidiária ou secundária mas nesse sentido primeiro se houver um ato ilícito esse contrato vai ser rescindido não vai mais poder valer e se necessário vai ser se preciso for vai ser necessário uma ação judicial para isso e além disso quanto ao meio ambiente do trabalho eu vou chegar lá também a responsabilidade é solidária em se tratando de administração pública nós tivemos também as três correntes a ideia da subsidiariedade com a súmula 331 o lito consórcio necessário desde o primeiro momento ou até a tese da irresponsabilidade que foi parcialmente rechaçada no seguinte sentido com a ação direta de constitucionalidade número 16 o que o STF diz a administração pública ela pode ser sim responsabilizada desde que fique comprovada a culpa mas não é uma culpa aquela culpa que a gente utiliza no dia a dia das ações trabalhistas em vigilando em eligendo eu preciso fundamentar melhor essa culpa da administração pública e é onde eu encontro o subsídio o substrato para essa fundamentação no artigo 66 e seguintes da lei de licitações públicas por exemplo eu consigo caracterizar por ali o descumprimento contratual e a responsabilização da administração pública pelo descumprimento contratual porque diferente do direito do trabalho no direito administrativo eu tenho o princípio da máxima observância da lei não é assim o que não está escrito eu posso realizar não no direito administrativo eu tenho que cumprir rigorosamente o que a lei determina qualquer vírgula contrária ao que a lei determina traz uma ilicitude para esse contrato e ela trai para si a responsabilidade a culpa da administração pública por aquele contrato por aquelas pessoas que foram subcontratadas e colocadas à disposição para um trabalho nesse sentido a reforma trabalhista que trouxe alguns artigos e foi interessante nesse tema do trabalho temporário e terceirização porque inicialmente ele veio de uma forma tímida com a lei 13.429 dizendo que eram serviços determinados específicos e isso trouxe uma ideia de que poderia se abrir ou não para atividade de fim mas tudo isso muito no setor privado o público eu tenho essas regras próprias que disse para os senhores e pouquíssimo tempo depois sem que houvesse um amadurecimento do debate e eu tenho certeza que todos os colegas que me precederam enfocaram tiveram um enfoque bastante determinante nesse ponto que é essa reforma diferente das outras reformas que vieram ela peca pela falta de amadurecimento do debate então nesse ponto não houve uma alteração um debate tão tão profundo e necessário para uma matéria que tinha sido objeto de uma audiência pública no TST em 2015 onde o TST fixou alguns parâmetros da terceirização que eu vou pedir licença para os senhores até para ler de uma forma resumida o que ele entendeu que a modalidade de terceirização que demanda atenção da justiça do trabalho é da alocação de mão de obra em que o trabalhador exerce suas funções ombro a ombro com os tomadores da empresa principal é lista a alocação de mão de obra na atividade de meio da empresa tomadora dos serviços desde que não caracterizada a subordinação direta ou pessoal além disso se houvesse a caracterização estabelece o vínculo direto no setor privado o inadimplemento das obrigações por parte da prestadora impõe a responsabilidade subsidiária objetiva dessa tomadora de serviços e no setor público a responsabilidade é subsidiária e subjetiva dependendo da demonstração da culpa em vigilando e eligendo da administração pública mas essa culpa eu não posso justificar dentro de uma sentença trabalhista de qualquer forma eu tenho que demonstrar aonde o contrato foi descumprido que foi o que eu disse para os senhores a partir do artigo 67, 66 e seguintes da lei de licitações o regramento que eu vinha dizendo da administração pública seria a instrução normativa número 2 de 2008 que sofreu uma alteração em 2009 e eu trouxe alguns pontos dessa instrução para mostrar para os senhores como é delicado o tema o artigo 2º vem dizendo que as contratações elas devem ser precedidas de planejamento os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pela administração são os que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade a contratação de prestação de serviços será sempre precedida da apresentação do projeto básico ou termo de referência esse projeto básico esse termo de referência muito embora eles sejam advindos de uma instrução normativa do plano federal pelo princípio do paralelismo das formas administração pública estadual e municipal também devem cumprir esses requisitos então nas instruções processuais o que a administração pública deveria trazer para nós da justiça do trabalho para um debate toda essa documentação que subsidiou a contratação dessa empresa interposta para que fosse verificado se mês a mês foi cumprido cada um desses requisitos e como ela não traz e também não faz prova porque a maior parte das vezes sequer trazem um representante que efetivamente conhece o que aconteceu dentro desse universo terceirizado ela atrai para si a responsabilidade subjetiva pelo descumprimento da lei e a ausência de prova porque o ônus da prova é dela não é do reclamante nesse ponto e nesse ponto a reforma trabalhista não alterou em nada esse regramento da terceirização dentro do setor público ainda nós podemos observar que o artigo 19 inciso 19 dessa instrução normativa traz a exigência de uma garantia de execução do contrato que garantia é essa? pode ser qualquer modalidade escolhida dentro das possibilidades da própria legislação administrativa e normalmente se diz que seria uma calção pode ser um depósito judicial pode ser um valor à disposição da própria administração pública e é interessante quando a gente começa a estudar um pouco mais aprofundado o direito administrativo para aplicá-lo à justiça do trabalho que nós começamos a observar as experiências dos colegas que já fizeram isso como eu vim do Paraná o exemplo que eu vou trazer para os senhores é de uma cidade do interior do Paraná onde um colega exigiu de uma municipalidade que ela exigisse dessas terceirizadas essa calção mas não era qualquer calção era um valor suficiente para que em caso de sumiço dessa empresa por fragilidade econômica os trabalhadores não ficassem a ver navios que eles pudessem ter as suas verbas adimplidas o que ele minou nessa região que ele atuava em 80% das ações trabalhistas ele teve uma atuação em colaboração com os representantes jurídicos da administração pública mas também com o ministério público que atuava no local então eles construíram essa decisão por lá a administração pública começou a observar toda essa essa gama de normatização e ainda exigir valores altos como essa calção desse contrato e o problema da empresa que vai embora que não paga que não tem substrato financeiro ele foi reduzido consideravelmente eu gosto muito desse exemplo porque o artigo 6º do CPC atual ele traz o princípio da colaboração da cooperação e essa cooperação ela não precisa ser só entre o judiciário e outros órgãos públicos mas ela pode ser inclusive do próprio judiciário com o próprio judiciário entre várias entre colegas de uma jurisdição para outro de um tribunal para o outro e tudo isso traz um impacto social muito bom pode parecer pequeno mas naquela região as pessoas deixaram de ficar desempregadas sem as suas verbas resiliatórias e a administração pública deixou de ter um passivo muito grande de interromper um pouquinho não é pequeno não isso eu acho que deveria ser uma boa prática disseminada inclusive porque é um problemão tanto para a administração pública que tem que pagar de novo como para o empregado que não consegue receber como para a terceirizada que entra numa licitação sem condição de pagar as verbas decisórias eu costumo dizer que o problema não é a terceirização em si é a terceirizada porque se a terceirizada tiver dinheiro e cumprir todas as obrigações legais isso não é um problema então eu acho que é super importante se pudesse esse material ser divulgado e às vezes trazer até esse colega para falar um pouquinho dessa boa prática doutora Lorena eu acho muito importante muito bacana a sua colocação então assim a gente fala no sentido de ser um impacto talvez pequeno porque o município era muito pequeno no local mas é claro imagine num universo como São Paulo a adoção dessa prática imagina a quantidade de ações que nós reduziríamos aqui na justiça do trabalho é um universo completamente diferente e a legislação da área privada ela vem acompanhando essa história da legislação pública então a partir da década de 70 nós temos a lei do trabalho temporário e aqui eu faço uma crítica com a meia culpa que também me inclui que significa o seguinte a lei 6.019 de 74 ela sempre trouxe requisitos formais para esse contrato de terceirização é um contrato temporário mas as pessoas se utilizam desse regramento para a terceirização e esse contrato ele diz expressamente que a natureza da atividade tem que ser transitória de substituição de pessoal regular ou permanente ou acréscimo extraordinário de serviços isso tem que ser observado e deveria vir para as instruções trabalhistas nessa com a importância que merece além disso obrigatoriamente deve ser escrito essa parte tudo bem porque eles trazem o contrato escrito e não pode exceder de três meses salvo autorização do Ministério do Trabalho e Previdência Social e aqui é que eu faço a meia culpa junto porque eu acho que nós da Justiça do Trabalho deixamos de aplicar e de verificar e trazer um rigor maior na aplicação dessa lei com referência ao prazo e a exigência dessa autorização das empresas privadas para que os contratos permaneçam por tanto tempo as alterações da 13.029 de 2017 foram quanto a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente e demanda complementar de serviços então ele deixou de ser simplesmente o extraordinário pode ser também uma complementação proibiu a contratação para substituição de trabalhadores em greve e aqui a meu ver não teria uma grande novidade porque a lei de greve já vinha proibindo considera-se complementar a demanda de serviços ele trouxe uma minúcia a que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou quando decorrente de fatores previsíveis desde que tenha uma natureza intermitente periódica ou sazonal esse intermitente que foi incluído aqui na lei ele é problemático porque na própria CLT foi também incluído um novo contrato de emprego contrato de trabalho intermitente que é um contrato extremamente duvidoso de aplicação duvidosa muitas pessoas estão em dúvida de como utilizar esse contrato porque ele não existia no nosso ordenamento pátria ele é uma importação do direito estrangeiro com o contrato a zero hora da Inglaterra o contrato descontínuo da Espanha e pro Brasil ele tem algumas peculiaridades que fogem a ideia do direito comparado mas voltando aqui a lei havia essa alteração aqui eu tenho a regulamentação do artigo 4º e 5º quem são a empresa de trabalho temporária a tomadora e o parágrafo terceiro do artigo 4º a e o artigo 9º e 10º dessa legislação trouxe um ponto bastante interessante ele vem dizendo assim empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados específicos essa empresa prestadora remunera e dirige o trabalho realizado ou subcontrata empresas para a realização desses serviços então aqui é uma permissão expressa para a quarteirização quinterização enfim não se configura o vínculo entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras qualquer que seja o ramo e a empresa contratante e aqui eu faço um paralelo mesmo com a reforma trabalhista o artigo 9º da CLT não foi alterado então a regra geral é essa se houver fraude ou ilicitude aos contratos é claro que aí haverá na medida que houver também os requisitos da subordinação habitualidade onerosidade pessoalidade vínculo direto com a tomadora parágrafo terceiro o contrato trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades meio e atividade de fim isso na lei 13.429 não existe vínculo de emprego entre os trabalhadores e aqui a gente tem esse ponto que é interessante o contrato trabalho temporário com relação ao mesmo empregador não poderá exceder o prazo 180 dias consecutivos ou não e pode ser prorrogado por até 90 dias consecutivos ou não a meu ver quando a lei traz uma exigência dessa monta e o contrato ele é temporário eu tenho uma regra de restrição de direitos eu não posso contratar de eterno e infinito esse contrato tem prazo na medida que a empresa privada tomadora ultrapassa o prazo ela trai para si de imediato a culpa e a responsabilidade direta por todos esses trabalhadores que estão trabalhando de forma irregular para ela e talvez esse seja ou essa seja a solução esperada para o grande problema do inadimplemento dessas empresas que vem gerar essa gamba de ações todos os dias aqui na justiça do trabalho requisito para ser uma prestadora de trabalho temporário de acordo com a lei 13.429 eu errei aqui a digitação da lei vocês me desculpem então são os requisitos a prova de inscrição no cadrasto nacional prova no registro da junta comercial aqui ok mas o que a lei traz de bom a necessidade de um capital social mínimo de 100 mil reais é claro ela foi reformada trouxe a legislação nova trouxe outras gradações mas a gente tem que observar que 100 mil reais depende do número de trabalhadores que é colocado sob a batuta da tomadora porque se eu tenho 10 trabalhadores 100 mil reais ok é um capital social que vai garantir que esse contrato seja adimplido mas se eu tenho uma gama de 500 trabalhadores 100 mil reais não começa nem a pagar a execução de uma eventual inadimplemento em massa além disso a qualificação das partes motivo justificador da demanda do trabalho temporário prazo da prestação de serviço valor da prestação de serviço disposições sobre saúde e segurança independente do local de realização do trabalho então são requisitos atuais que devem vir por escrito devem ser analisados nas nossas instruções com as novas terceirizações posteriores a entrada em vigor da lei 13.429 porque se essa lei permite a adequação dos contratos dá a adequação pra frente eu também não posso retroagir a lei porque eu estaria ferindo a segurança jurídica capital social mínimo do trabalhador ou perdão por trabalhador são requisitos e veio a inclusão aqui até 10 empregados 10 mil de 10 a 20 empregados 25 mil de 20 até 50 empregados 45 mil mais de 50 até 100 100 mil mais de 100 empregados 250 mil então é interessante que essa prática do colega lá atrás isso já tem uns dois anos lá no Paraná ela veio e ele não é uma andorinha só no verão ele fez isso com a ajuda do Ministério Público porque em outros locais também houve uma prática de cooperação nesse sentido eu costumo dizer que às vezes a gente faz um pouco menos do que teria capacidade de fazer se nós pudéssemos atuar em colaboração a todo o tempo com as instituições que atuam na área trabalhista em especial o Ministério Público do Trabalho o Ministério do Trabalho e o Emprego com as suas fiscalizações talvez a nossa sociedade tivesse um número de litigiosidade menor porque a prevenção seria maior e isso pode ser verificado com uma decisão agora do TRT3 a partir de uma prática do colega Antônio Vasconcelos que é professor da UFMG e tem um grupo de estudos de práticas trabalhistas que é o Brunarte então não contente com a história do limbo do trabalhador no INSS ele saiu da vara dele e foi conversar com o Ministério Público foi conversar com os juízes federais foi conversar com os procuradores do INSS e estabeleceu uma prática conjunta para resolver o mais rápido possível o problema desse trabalhador e para que uma única perícia fosse utilizada para todas as esferas para que nós não tivéssemos perícias em desacordo essa prática dele deu tão certo ele fez sozinho na vara dele que o tribunal encampou e semana passada salvo engano publicou acho que foi uma instrução normativa recomendando que todos os colegas fizessem a mesma prática deixando à disposição esse convênio realizado então eu costumo dizer que a colaboração ela é sempre muito mais proveitosa do que se imagina quando a gente fala em responsabilidade pelo meio ambiente de trabalho a inovação da lei 13.429 ela foi simplesmente uma adequação infra constitucional ao que já estava posto na constituição nós temos um trabalho bem interessante do professor Raimundo Simão Melo sobre o meio ambiente de trabalho que traz a responsabilização objetiva de todas as pessoas que estão envolvidas naquela lesão ambiental essa é uma regra que está na constituição de 88 artigo 225 parágrafo 3º é originária da constituição e como disse a doutora na palestra que me antecedeu não é possível que dentro da empresa a gente tenha um ordenamento jurídico próprio e fora da empresa outro porque se eu tiver uma lesão ambiental hoje de uma empresa ela vai responder objetivamente por esse dano ambiental se ela for a justiça comum ou federal ou estadual esse dano vai ser rigidamente repreendido e quando a gente trata do mesmo dano e a sua repercussão aqui na instituição do trabalho existe vou colocar dessa forma e talvez não seja a melhor palavra um preconceito em termos de preconcepção de que eu tenha que observar necessariamente a responsabilidade subjetiva e comprovar a culpa quando na verdade fora saiu do portão da empresa a responsabilização já é objetiva e há bastante tempo e também a responsabilização subjetiva também não é tão difícil de ser comprovada basta que a gente nas instruções observe qual era a norma regulamentar do Ministério do Trabalho e Emprego que deveria ter sido cumprida naquele caso concreto e que não foi porque a maior parte das empresas que chegam e eu posso dizer isso assim pela experiência do dia a dia não sabe nem qual norma se trata qual norma ela deveria observar uma única pergunta para o preposto da empresa se observou por exemplo se se trata de máquinas observou a NR12 que fala sobre as máquinas NR12 não nunca ouviu falar confissão responsabilização subjetiva pelo meio ambiente do trabalho a prova está realizada e a lei trouxe aqui um regramento que traz essa responsabilização direta por esse meio ambiente que era uma necessidade muito premente da área trabalhista de ter uma lei explicitando essa que era uma tese considerada minoritária até pelos nossos tribunais em geral responsabilização para obrigações trabalhistas e previdenciárias artigo 10 parágrafo 7 o contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário e o recolhimento das contribuições previdenciárias observado e disposto no artigo 31 da lei 8.212 o que acontece realmente as nossas sentenças elas pecam muito porque até o advento dessa dessa normativa nós não fazíamos às vezes uma questão de delimitar qual período de cada tomadora de serviços quando às vezes o mesmo trabalhador trabalhava em diversos postos de trabalho e aqui eu trago essa responsabilidade subsidiária que nada mais é do que uma responsabilização direta com o benefício de ordem se a gente for estudar o direito civil em termos de responsabilização e a doutora Fátima especialista no assunto pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa equivocada nós temos a responsabilização direta e a solidária e nessa direta ela tem o benefício de ordem quando previsto em lei então nesse caso se eu trago para dentro da minha empresa um outro trabalhador ainda que por meio de um contrato de uma pessoa que vai se responsabilizar e que na maioria das vezes não se responsabiliza eu tenho obrigatoriedade de verificar e fiscalizar esse contrato se ele está sendo cumprido se as pessoas estão sendo pagas religiosamente se os direitos vão ser observados inclusive de convenções coletivas e nesse ponto eu também vou pular um pouquinho os slides para trazer para os senhores uma parte que eu acho muito importante da gente estudar que é a parte da sindicalização desse trabalhador terceirizado porque as empresas elas querem ser sindicalizadas as prestadoras de serviços a um sindicato genérico que presta serviço para qualquer um para qualquer coisa e atualmente como nós tivemos uma legislação que alterou e previu especificamente a terceirização para atividade fim e nesse ponto até me causa um pouco de espécie enquanto cidadã saber que uma empresa tem essa necessidade de terceirizar a sua atividade fim porque por exemplo se eu vou contratar uma empresa de decoração para o meu evento e eu percebo que ela subcontrata alguém para fazer esse serviço muito provavelmente ela paga menos do que eu estou pagando a ela para prestar exatamente o mesmo serviço eu vou contratar a que está sendo subcontratada porque eu não tenho interesse em pagar mais pelo mesmo serviço com a mesma qualidade que vai ser prestada então é estranho eu acho que talvez nessa euforia do empresariado de dizer assim que bom agora podemos terceirizar tudo e qualquer coisa talvez eles estejam dando um tiro no pé porque se nós formos analisar o nosso ordenamento pátrio dentro de uma organização sistêmica e una o consumidor ele quer um serviço personalizado e de qualidade se ele percebe que não é a pessoa que está prestando o serviço se é outro ele contrata o outro ele não contrata aquele que ofereceu e por um preço maior salvo algumas algumas empresas que a gente chama de grife para você ter aquela grife mas se não for isso o que vai acontecer vão ser várias atividades econômicas sendo empresas fechadas porque os seus clientes foram embora envolvidos pelo canto da sereia das prestadoras e nesse ponto o artigo 4º C ele e o 3º vem dizendo e há uma inalterabilidade que é reconhecida atividade da empresa de trabalho temporário que passa a integrar o plano básico do enquadramento sindical e essa semana mesmo a gente viu não sei se os senhores tiveram oportunidade de verificar uma propaganda da faculdade estácio de Sá dizendo que dispensou todos os seus professores extinguiu os contratos inicialmente ela disse que recontrataria todo mundo e agora ela colocou que não que vão ser contratadas várias pessoas inclusive em cadastro de reserva sem dizer exatamente qual a modalidade de contrato que eles vão estar utilizando talvez um terceirizado talvez um trabalho intermitente de acordo com a sazonalidade das turmas e aí eu pergunto para os senhores porque o professor está sendo contratado por uma empresa interposta ele deixou de ser professor? não deixa de ser professor e nesse ponto essa é uma tese que está até num livro em comemoração aos 10 anos do Ipeatra organizado pelo desembargador Marcelo D'Ambroso do TRT do Rio Grande do Sul do qual também participo peraí agora vem cá você transita em todos os TRTs sabe tudo sabe da prática divina sabe do Rio Grande do Sul agora fica em São Paulo para trazer essas informações para a gente mas continue o que aconteceu no Rio Grande do Sul então na verdade eu nem no Rio Grande do Sul é porque tem um artigo do desembargador João Batista Martins César que é o presidente atual do Ipeatra foi sobre terceirização e o livro foi lançado semana passada nesse artigo ele trata desse tema e traz uma defesa de que o enquadramento é feito pela atividade predominante da empresa mas não só pela atividade predominante da empresa porque pela terceirização como é que eu vou dizer que eu vou colocar um professor sob a eje de uma norma coletiva que se refere por exemplo a um setor de administração contabilidade limpeza que não tem nada a ver com a atividade que ele pratica fica algo incompatível é ilógico é irracional no nosso sistema então é algo bastante incongruente e que por uma interpretação sistemática inclusiva focada até na própria tradição do direito sindical poderia ser resolvida como o direito sindical ele tem matriz constitucional eu também posso tentar fazer uma aplicação em conformidade desse artigo com a constituição federal já que ele não foi alterado e houve a alteração desse contrato temporário para permitir a terceirização da atividade fim outro ponto de destaque eu vou até passar logo eu sei que vocês ficaram curiosos com as com as figurinhas essa é essa história a empresa sem empregados pode haver uma empresa sem empregados nesse ponto a gente tem uma empresa muito interessante que é do Paraná e tem atuação do Paraná inteiro e que eu posso contar porque ela foi objeto de judicialização em Curitiba antes até mesmo de eu tomar posse no tribunal de lá que é o salão Lady Lord se os senhores pisarem no Paraná vocês vão ver que o Lady Lord tem em toda esquina do Paraná inteiro salão de beleza salão de beleza e que esse salão não tem um empregado todo mundo é pejotizado a justa do trabalho recebeu até a recepcionista essa judicialização e por meio de uma ação civil pública do Ministério Público e quando a audiência foi marcada e tudo se encaminhava para haver a configuração da fraude os cabeleireiros e as manicures fizeram uma passeata em frente ao foro da justiça do trabalho dizendo que a justiça queria acabar com a dívida deles e é muito interessante a gente observar isso porque é o nosso dia a dia eu costumo dizer assim as pessoas às vezes acham que o juiz do trabalho não come não paga contas não vive não vai no cabeleireiro exatamente e eu mesma já ouvi de vários cabeleireiros assim ah, eu não quero ser contratado nem por CLT nem por nada eu vou dar dinheiro para o governo e aí assim a gente não fala nada porque ele vai ficar com raiva vai cortar metade do cabelo mas a gente pensa ok, você não quer pagar nada para o governo mas eu tenho certeza absoluta que a parcela que você deixa de pagar do seu imposto de renda por exemplo quem está pagando sou eu e cada um dos senhores que aqui está e cada uma das pessoas que também não só negam os impostos talvez por isso que os nossos impostos sejam tão altos e aí tem a história será que essa terceirização na atividade fim no fim das contas ela será economicamente viável para o mercado ou será que essas empresas tomadoras ao terceirizar a sua atividade fim não vão perder o seu know-how não vão repassar o seu know-how para uma outra que está começando e que vai tomar o seu espaço porque vai cobrar um preço menor outra reflexão que eu faço sobre a lei deixa eu até ver se eu acho aqui o slide passei tanto aqui que ele sumiu seria o seguinte em muitos casos doutora Lorena a terceirizada é de propriedade da terceirizante também sim isso também pode acontecer e essa prática é interessante assim como a doutora disse eu acabei passando por diversos tribunais e como eu fiquei 10 anos na sala de aula antes de ser juíza eu acabei tendo muito contato com os colegas e sempre fui muito curiosa para saber o que cada um faz qual a sua prática até para entender melhor e verificar se a gente não poderia melhorar a nossa então nesse sentido uma prática bastante interessante que eu observei na época que eu ainda era estudante de concurso eu fiquei com um colega do Espírito Santo ajudando ele nas sentenças para aprender durante um ano e lá muito antes imagine isso foi em 2006 2007 a parte do sócio oculto era discutida na instrução trabalhista na primeira audiência e as audiências lá como aqui são unas e as sentenças já fixavam a responsabilidade de cada um porque era uma prática bastante difundida no empresariado capixaba às vezes a pessoa já tinha aberto uma empresa não tinha conseguido se manter a empresa fechou o nome foi negativado então a empresa era aberta no nome da mãe do tio do filho do sobrinho mas quem dirigia organizava contratava dispensava era aquela pessoa o sócio oculto o sócio de fato que era levado pelos advogados ao polo passivo já nas primeiras audiências e já na petição inicial e essa prática é uma prática bastante interessante porque agora com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nós podemos aplicar essa prática já no primeiro grau desde que os advogados peçam e já resolveu o problema para fixar a responsabilidade de cada um na medida em que cada um contribuiu para aquela fraude monstruosa que chegou na nossa sala de audiência porque eu tenho certeza que a empresa rígida continua lá bonitinha e que não vem para a justiça do trabalho não vai ao ministério público não sabe nem o que significam esses órgãos só chega para nós aqueles problemas que são praticamente insolúveis em termos de substrato econômico e financeiro das empresas além disso o artigo 4º C da lei ele traz assim que contratada e contratante poderão estabelecer se assim entenderem que os empregados farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante além de outros direitos não previstos nesse artigo e o artigo 12 será que ele foi revogado ele saiu da lei não ele continua lá esse artigo já sinalizava que o salário poderia ser equivalente por dia por hora por mês do trabalhador que trabalha ombro a ombro não é uma equiparação salarial mas seria uma equiparação de direitos fundamentado na isonomia do salário essa tese foi muito difundida pelo ministro Maurício Godinho Delgado continuando a ser minoritária e nesse ponto é interessante que logo que eu fui aprovada e comecei a trabalhar no Paraná eu fiquei um ano e meio na 23ª de Curitiba e um belo dia uma colega mais antiga me encontrou na garagem e falou bem assim você acredita que só nós duas estamos aplicando o artigo 12 da lei do temporário para equiparar os direitos não é uma equiparação salarial é uma equiparação de direitos porque se a pessoa trabalha junto com outra no mesmo local e aqui a gente não fala nem não é serviço de limpeza não é vigilância não é nada disso as pessoas são contratadas para fazer a mesma atividade e aí uma recebe mais porque está contratada às vezes é uma empresa privada que tem uma característica que a gente diz de estatal porque tem um plano de cargos e salários sedimentados uma empresa que já está bem posicionada no mercado há anos tem benefícios maravilhosos para os seus empregados mas quer economizar manda alguns embora e contrata uma terceirizada para fazer uma parte do serviço e aí uns tem direito a algumas coisas outros não tem direito a nada como fica isso? como é que eu faço com a isonomia? a isonomia ela tem matriz na convenção internacional da OIT ela tem matriz na nossa constituição no artigo 5º caput tem matriz no artigo 7º tem matriz dentro da própria CLT e também na lei do trabalho temporário e por que não aplicar essa matriz para trazer um pouco de dignidade de humanização não significa dizer isso que você vai chegar e vai dizer assim não agora a partir de agora todo mundo vai ter o mesmo salário e assim é sábado não eu tenho que observar obviamente que essa empresa que contrata seus empregados tem um plano de cargos e salário tem tudo direitinho mas se a pessoa está fazendo exatamente a mesma tarefa por que a prestadora vai pagar muito menos? isso nunca entrou na minha mente porque até hoje se os senhores abrirem os livros clássicos de direito de trabalho e os atuais a mexandade é proibida e como é que eu posso ter ela ao mesmo tempo convivendo? então é uma incongruência do nosso próprio sistema que eu não sei como prevaleceu até hoje e é interessante observar que houve uma tentativa de precarização muito maior até do que está havendo atualmente quando nós tivemos as cooperativas e a liberação da atividade cooperativa para qualquer tipo de atividade econômica e acho que seu trabalho teve um papel fundamental e atuante nesse ponto salvo engano nós tivemos uma tese do professor Rodrigo Carelli sobre as cooperativas que foi muito difundida e acho seu trabalho do Brasil inteiro não foi só São Paulo repreendeu com veemência esse tipo de contrato porque tinha uma pessoa que ficava na cooperativa que era um empresário fake um empresário laranja que subcontratava na verdade todos os cooperados que de sócio não tinham nada e faziam exatamente o que a lei da terceirização está fazendo com a diferença que ele não era revestido do manto da pessoa jurídica e porque era uma pessoa física a gente conseguia enxergar essa fraude com mais facilidade talvez se nos nossos processos de agora e do futuro nós começássemos a observar nas instruções esses pontos de prazo os direitos que estão sendo conferidos se está sendo renovado e por quanto tempo se observaram ou não essas renovações até que ponto essa empresa tem substrato econômico se ela observou agora o regramento lá a partir da quantidade de empregados de capital social que ela deveria ter talvez num futuro próximo nós possamos ter uma terceirização que seja uma terceirização inclusiva que seja uma terceirização mais humana nesse sentido porque eu costumo dizer o seguinte o direito ele também não pode fechar os olhos aos fatos porque quando o direito fecha os olhos aos fatos os fatos simplesmente dão as costas para o direito então esse regramento da terceirização ele era necessário era nós não tínhamos nada a gente tinha uma interpretação do TST que acabava sendo frágil tão frágil que o próprio STF modulou essa nossa interpretação foi uma construção doutrinária e jurisprudencial mas estava frágil então uma lei traz um substrato de segurança jurídica maior mas a forma de interpretar essa lei também vai fazer uma diferença muito grande para o futuro e aí algumas práticas que podem ajudar a elidir essa responsabilidade direta aí a empresa tomadora fala bem assim ah mas então a terceirização para mim vai ser sempre ruim não desde que ela observe a lei desde que ela observe todo o passo a passo de fiscalização dessas empresas prestadoras se estão pagando salários se estão concedendo os vales de transporte da forma correta se a empresa está com substrato notificação dessa empresa por que que não pagou porque também acontece o seguinte às vezes a empresa tem um problema que não é repassado pela tomadora o crédito na data correta isso eu já também encontrei quando atuava na 23ª de Curitiba o sindicato atua com uma força muito grande e a força do sindicato faz com que essa empresa quebre e aí essas pessoas efetivamente vão ficar sem o substrato econômico doutora Lorena eu vou pensei numa ideia agora vamos ver se lá no Amazonas eles já fazem tá por que que a tomadora de serviço também não estabelece uma ouvidoria que aí os próprios empregados da terceirizada poderiam denunciar as irregularidades ajudaria traria essas informações de irregularidades não sim claro e além disso elas também poderiam exigir uma calção fora até da ideia da gradação do capital social da empresa mas que tipo de calção uma calção suficiente para arcar não só com salários mas também com as verbas resiliatórias desse contrato e aí se acontecer algo grave com essa empresa que ela começar sistematicamente a atrasar ou deixar de pagar ela vai conversar com a empresa num primeiro momento num segundo momento ela pode notificar extrajudicialmente pode chamar a intervenção sindical pode chamar a intervenção do Ministério Público do Trabalho que está aqui para isso pode fazer uma consignação de um pagamento desses valores na justiça do trabalho e a gente pode tentar num acordo judicial fazer um plano de liberação gradativa desses valores na medida que ela for conseguindo se reestabelecer porque a ideia da justiça e do Ministério Público e até dos sindicatos é manter a rigidez da empresa diferente do que a imprensa noticia e de uma forma muito errada e muito pejorativa a justiça do trabalho não está aqui para acabar com o empresariado porque se eu não tenho empresário eu não tenho empregado se eu não tenho um e outro eu não tenho conflito eu não tenho ação eu não tenho justiça não preciso da justiça então a ideia é trazer o mínimo de litigiosidade possível mas naquela que vier para nós não é a caniclar com a empresa é junto construir uma ideia de que essa empresa continue atuando no mercado com a responsabilização dela e uma responsabilização que eu falo não é só legal mas com uma responsabilidade perante as pessoas que ela emprega então nesse sentido eu deixo até para os senhores as indagações não vou alongar a minha exposição mas a ideia seria essa de que a prática de agora para o futuro se ela não foi dessa forma que a gente consiga no dia a dia ir adotando essas essas foram ideias que eu tive a partir de conversas com os colegas colegas mais antigos com procuradores do trabalho até com algum advogado que atue na área sindical com práticas que acabei vendo de um lugar para o outro mas é óbvio a criatividade do ser humano ela é infinita muitas outras coisas podem ser feitas elas não precisam de chegar à justiça e serem judicializadas às vezes elas podem ser resolvidas até extrajudicialmente com um êxito muito maior bom até que nós tínhamos uns minutinhos para perguntas mas hoje como é o último dia nós também estamos cansados eu iria aproveitar esses minutinhos para agradecer os nossos filmadores que estavam aqui todo momento presentes para fazer essa filmagem aos nossos integrantes da escola que sem pestanejar foram excelentes no trabalho que realizaram e parabenizar vocês alunos que conseguiram chegar ao fim agradecer as nossas professoras de hoje que também podem estar com a medalha ouro da casa e uma salva de palmas para todos nós agradecer e aí